Em 2016, o Brasil comemora o centenário de nascimento de Ulisses Guimarães. A Câmara dos Deputados tem uma programação especial para celebrar a vida deste brasileiro que foi tão importante para a democracia do país. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social. No corredor das comissões, uma exposição mostra a trajetória política de Ulisses e os princípios que nortearam sua vida pública. O documentário Senhor Deputado Ulisses Guimarães mostra em três episódios os bastidores da luta contra a ditadura militar e o protagonismo de Ulisses Guimarães na redemocratização do Brasil. A rádio e a TV Câmara apresentam todos os dias entrevistas e debates com personalidades que acompanharam de perto sua luta política. Comemore com a gente a vida e a obra deste grande brasileiro. Essa festa é do Brasil, é de cada um de nós que acredita e luta pelo aprimoramento da democracia.